Pessoal, vamos falar sobre o grande tombo nas bolsas americanas ontem, foi divulgada a inflação americana ontem, o pessoal não gostou, daí caiu tudo, caiu a ação, caiu o bitcoin, caiu tudo. Vamos ver qual é o problema que está acontecendo lá nos Estados Unidos e como que o Brasil está melhor do que os Estados Unidos, está com resultados muito melhores até do que os Estados Unidos e Europa. Vamos entender por que essa notícia foi sugerida por John Vitsetti, Gagil e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, o valor anual subiu para 8.3, não foi uma coisa muito grande não, era 8.1, subiu para 8.3 e o mercado previa uma queda mensal de 0.1 e que a alta anual seria 8.1, mas foi 8.3 e houve um valor positivo de 0.1. Mês passado lá nos Estados Unidos a inflação ficou em 0 no mês, não teve deflação, mas também não teve inflação, por quê? Porque o preço do petróleo, dos combustíveis está caindo no mundo todo, aqui no Brasil a gente teve um grande baque com a redução do ICMS, mas depois continuamos tendo deflação, por quê? Porque o valor do petróleo continua caindo no mercado internacional e lá nos Estados Unidos a mesma coisa, continua caindo o petróleo, houve deflação ali. Só que eles esperavam uma deflação de 0.1 neste mês e veio uma inflação de 0.1, não é uma coisa muito grande, 0,2% de diferença, mas isso aí bateu contrário às expectativas do mercado e daí a gente teve esse problema de que as ações todas caíram, ficou um mar de sangue lá na bolsa, tudo caiu. E aí infelizmente quando acontece nessas horas também, Bitcoin caiu, Ethereum caiu, outras criptomoedas também caíram em função justamente de que as pessoas precisam fechar os contratos, precisam fechar os swaps, os contratos futuros e daí precisam de dinheiro vivo. E aí onde tiver alguma coisa que tiver liquidez, eles vão tirar para poder cumprir essas obrigações, né? Então, aquele negócio teve uma grande queda, foi uma queda de... O índice Dow Jones da bolsa de Nova York caiu 3,9%, Standard & Poor's fechou em 4,3% negativo, Nasdaq caiu 5,2%, caramba, foi o pior dia desde junho de 2020. Isso porque... Por que que isso foi uma coisa tão ruim assim? Porque o pessoal percebeu que se a inflação continua persistente, mesmo com o petróleo caindo, com a gasolina caindo, a inflação ainda está positiva lá nos Estados Unidos, é sinal de que o Banco Central americano ainda vai manter um aumento de 0,75% na taxa básica de juros, né? Havia expectativa que se a inflação começasse a diminuir um pouquinho, talvez o Fed já subisse só 50, 0,50 pontos, já começasse a amainar essa curva, mas não, ele vai continuar subindo porque ainda tem inflação significativa. Então, é realmente uma coisa complicada, já está menor um pouco a inflação, chegou a estar 9,1%, ou seja, quase 10% de inflação anual nos Estados Unidos. Gente, para a gente aqui no Brasil, 10% de inflação é fichinha, a gente está acostumado com isso aqui. Ao longo da história do Brasil, o que mais teve na época da Dilma, teve vários meses com inflação acima de 10% e coisa e tal. Aqui a gente passou agora algumas inflações acima de 10%, foi dois meses, se não me engano. Lá nos Estados Unidos, isso aqui é uma coisa absurda, né? Enfim, e contrastando com esse mau humor no mercado americano, a gente tem aqui no Brasil que novamente o Banco Central melhorou as previsões pela 11ª semana consecutiva, a inflação ficou, ele previu uma inflação mais baixa do que antes e um PIB mais alto do que antes, né? A previsão da inflação caiu de 6,61% para 6,4% e o crescimento do PIB subiu de 2,26% para 2,39%. Então, ou seja, no final das contas, a economia no Brasil está caminhando bem. Está maravilhosamente linda, com tudo perfeito? Não, porque nenhuma economia é assim. Toda economia você tem escassez, a economia é estudo da escassez, como você aloca os recursos escassos, né? E, particularmente, é lógico, muito esquerdista pergunta por aí quando eu falo que a economia está boa, o esquerdista fala assim Ai, mas eu não estou vendo essa coisa nova, essa coisa boa que você está vendo. Meu sentimento é ruim de inflação. É lógico, tu está torcendo para o Lula, cara. Tu esperava o quê? Que tu ia comemorar isso também? Não, tu está querendo que o Brasil vá para o saco. Se tivesse tudo uma merda, você ia estar comemorando, ia estar com um sentimento bom, porque o Lula ia ganhar a eleição, entendeu? Mas eu entendo o problema. O problema é esse, não é a economia. A economia está indo bem. Para quem está correndo atrás, está indo muito bem. Enfim, no final das contas, então, essa é a coisa. Agora, a grande pergunta que todo mundo se faz, né? O que houve? O que o mago Paulo Guedes fez para que lá nos Estados Unidos está essa tragédia toda e aqui no Brasil a gente está melhor do que eles? Como é que pode? Esse ano está arriscado a gente terminar com mais crescimento que a Europa, mais crescimento que os Estados Unidos, mais crescimento que a China e inflação mais baixa que Estados Unidos e inflação mais baixa que a Europa. Olha que coisa. Parece milagre, né? O que o Paulão Guedes fez nisso daí? E não é só isso não aqui. A Bolsa brasileira está ganhando de lavada. Enquanto a Bolsa americana desabou tudo por conta de inflação mais alta do que eu esperado, aqui no Brasil, meu amigo, ao contrário, a Bolsa continua subindo, recuperando o valor rapidamente. Realmente uma coisa excelente. que você comparar, olha como é que foi em 2022 aqui o desempenho das Bolsas, né? Até o dia 6 de setembro, lógico, né? Então aqui tudo negativo, todo mundo negativo, SP500, Dow Jones, Bolsa Europeia, a Bolsa Japonesa, todo mundo abaixo de zero, menos 18, menos 14, menos 18, 4,1, 4,71. É um bom crescimento, 5%, estamos aqui já dois terços do ano, encaminhando para o final do ano, mas 5% é um bom ganho ao longo de 2022, mas principalmente quando você compara com as alternativas, dá para ver o quão positivo está a Bolsa brasileira, né? E não é só a Bolsa também não, olha só, o mercado de aviação no Brasil foi o único com crescimento em julho. Enquanto as empresas aéreas no mundo todo estão com dificuldade, aqui no Brasil a coisa está melhorando e vai melhorar mais ainda, tá? Porque agora a ANAC acabou com a exigência de vacina para entrar no Brasil, então se você não for vacinado, você pode entrar no Brasil fazendo um teste de Covid antes, então, ou seja, eu já me sinto à vontade de viajar, quem sabe eu não faço mais umas viagens para ajudar esse mercado de aviação, né? Estou pensando mesmo em fazer uma viagem no final desse ano, esse ano está muito desgastante, vamos ver se no final do ano eu consigo fazer uma viagenzinha aí. O setor de serviços também cresceu 1,1% em julho, acima do esperado pelo mercado, então olha que coisa positiva, né? O setor de serviços, você sabe, é o setor que mais emprega no Brasil, aliás, no mundo todo, é o setor onde há mão de obra intensiva, hoje em dia a agricultura tem poucos empregados, indústria tem cada dia menos empregados também, tudo feito por robô, tudo automatizado, é o setor de serviços que acaba empregando a maior parte das pessoas, então é uma notícia excelente isso daí, de mais um crescimento do serviço, né? E aí a pergunta, afinal, o que o mago Paulo Guedes fez que fez essa diferença toda? E a resposta para você é muito simples, não foi o que ele fez, foi o que ele não fez, porque no final das contas, lembra, inflação é o governo imprimindo dinheiro, é o governo gerando dinheiro que causa inflação. O que aconteceu lá nos Estados Unidos? Em 2020, no mundo todo, todos os países imprimiram muito dinheiro, inclusive o Brasil, por conta da pandemia e coisa e tal. E com isso a gente teve a inflação, a inflação demorou um pouquinho a aparecer, porque como a gente estava no meio de uma pandemia, ninguém estava querendo gastar reserva, gastar dinheiro, mas quando acabou a pandemia, as pessoas começaram a gastar de novo, e daí veio a inflação. Então o Brasil teve inflação, os Estados Unidos teve inflação, todo mundo teve inflação. Qual que foi a diferença? A diferença é que chegou 2021 e o Paulo Guedes fechou a torneira. Não, não precisamos gastar mais, já acabou a pandemia, o que tinha que dar de dinheiro já deu de dinheiro, não vamos imprimir mais dinheiro. Com isso, a inflação segurou aqui. Isso não foi o que foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente viu aqui, a gente fez vários vídeos falando, ah, mais um pacote trilionário de apoio do Biden, ah, mais um pacote de não sei o que lá. O Biden imprimiu dinheiro à vontade lá nos Estados Unidos ao longo de 2021 e ao longo de 2022. Chegou a um absurdo de último pacote do Biden ser, ah, imprimir 370 bilhões de dólares para acabar com a inflação. Como? Você está fazendo o contrário, né? Você está ao contrário aumentando a inflação ao imprimir dinheiro desse jeito, né? Enfim, isso foi o problema. Não foi o que o Paulo Guedes fez, foi o que ele não fez. Ele não gastou demais em 2021, né? Mesmo em 2022, muita gente criticou por conta do pacote do Auxílio Brasil a 600 reais e não sei o que lá. Só que, nesse ano, a gente vai fechar no azul. Ou seja, o governo não precisou imprimir dinheiro. O dinheiro que ele arrecadou foi suficiente para bancar todas essas coisas, o que é uma ótima notícia. Então, significa que, em princípio, não deve haver pressão inflacionária. É lógico, o ano não acabou ainda. Vamos ver como é que vai fechar essa conta lá no dia 31 de dezembro. Mas eu, sinceramente, estou esperançoso. E, para mostrar o absurdo que é esse negócio, olha só o Canadá, né? O Canadá está com o mesmo problema americano. Está com a inflação muito alta. É verdade. A mais alta foi no mês passado, que chegou a 8,1 aqui. A inflação no Canadá caiu um pouquinho para 7,6. Então, a inflação já caiu um pouquinho, mas caiu só um pouquinho, né? E aí, o que vai o Trudeau fazer? O filhote Fidel Castro? Ele vai criar um pacote de 4,5 bilhões de dólares canadenses para pacotes de alívio da inflação. É muito engraçado. Olha só, pelo menos foi um pacote mais modesto, né? 4,5 bilhões é muito menos do que os 370 bilhões que o Biden fez lá de dólares americanos. Se não me engano, o dólar americano vale um pouquinho mais que o dólar canadense, mas nem é tanta diferença assim. Ou o contrário, não sei. Mas, enfim, o pacote dele é menor. Mas não deixa de ser engraçado, né? O pessoal imprimindo dinheiro para tentar resolver o caso da inflação. É realmente uma piada isso. Este é o problema desse pessoal esquerdista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.